Eu quero te contar os meus segredos Cê sabe o quanto eu gosto do seu beijo Então vem me namorar, para de viajar E vamos ser felizes I wanna tell you my secrets I want to give me your kisses So let's get together, let's get together Let's be happy 11 e 20 roots, rock e reggae no comando da nave Isso aqui é Juiz de Fora, Minas Gerais A arte de viver é linda Você me vê tão leve e eu aprendo um pouco mais Acordar com seu sorriso é vida Eu quero muito pouco, só um pouco pra nós dois Vamos fazer conta sem saber se tem dinheiro E no final do mês a gente ri de desespero Se for pra ser tem que ser assim Eu e você até o fim Vamos dividir o sabonete do banheiro Eu vou te imitar cantando no chuveiro Se for pra ser tem que ser assim Eu e você até o fim Eu quero te contar os meus segredos Cê sabe o quanto eu gosto do seu beijo Então vem me namorar, para de viajar E vamos ser felizes Eu quero te contar os meus segredos Eu quero te dar meus beijos Então vamos se juntar Vamos se juntar Vamos se juntar Vamos ser felizes 11, 20 Hey! Play 11 e 20 Hood's Rock e Reggae Diretamente de Juiz de Fora 11 e 20 Iluminação Astério É aí que tá mágica meu irmão Like the light of the moon and stars in the sky No matter where you are, yeah, you're always by my side Oh, in your heart, so don't let go of mine Yeah, yeah, you're telling the truth, you're always on my mind Your soul goes deep, I get lost in your eyes Stay with me and don't let go of mine Oh, in your heart, so don't let go of mine Eu vou te imitar, cantando no chuveiro Se for pra ser, tem que ser assim Eu e você, até o fim Eu quero te contar os meus segredos Cê sabe o quanto eu gosto do seu beijo Ele não vem me namorar, parar de viajar E vamos ser felizes Eu quero te contar os meus segredos Eu quero te dar o seu beijo Cê não vem me namorar, parar de viajar E vamos ser felizes E vamos ser felizes É isso